Na cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce, a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem de 72 anos investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e tortura cometidos contra uma mulher. Segundo as investigações, a vítima, que hoje tem 28 anos, é enteada do idoso. Ela teria sofrido os abusos dos 6 até os 20 anos. Dos estupros, nasceram duas crianças que não foram registradas pelo suspeito. A mulher relatou ainda que durante todos esses anos em que morou com um padrasto, além dos abusos sexuais, ela sofria tortura física e psicológica, o que provocou muitos traumas. O investigado é temido na região por diversas ameaças contra moradores e é conhecido por sempre portar armas, inclusive respondendo a dois inquéritos por porte ilegal de arma de fogo, além de ter passagens pelos crimes ambientais e ameaça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.